What's up everybody, Professor Willy aqui e no vídeo de hoje nós vamos ver o que significa Black Friday em inglês. Vamos ver quatro fatos que provavelmente você não sabia sobre o nome Black Friday e de onde veio. Tenha certeza de assistir até o final do vídeo para ver a história de Black Friday e também ganhar alguma coisa para você nesse dia de promoções. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado quando lançamos vídeos como esse ou quando estamos ao vivo e você pode fazer as suas perguntas em tempo real. Não esquece também de dar o seu like para o vídeo e compartilhar com seus amigos que gostam de comprar coisas no Black Friday. Eu sou o professor Willy, professor norte-americano de inglês aqui em Palmas Tocantins e eu tenho experiência de mais de 5 mil horas de aulas dadas em sala de aula com alunos brasileiros. E aqui no ACES English estamos aqui para te ajudar a aprender o inglês que vai mudar a sua vida. Vamos lá, quatro fatos do porquê que o Black Friday é chamado Black Friday. Número um, a New York Stock Exchange, Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Em 1929, foi a primeira vez que teve uma queda muito grande na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E eles decidiram chamar esse dia de Black Monday. E até depois teve mais dois Black Mondays onde tiveram quedas muito grandes na Bolsa de Valores. E então foi introduzido o adjetivo Black antes de algum dia para dizer que foi um dia ruim. Número dois, Thanksgiving, o dia de ação de graças, sempre acontece na terceira quinta em novembro. A loja Macy's, em 1924, foi a primeira loja que decidiu que ia fazer uma promoção grande na sexta-feira depois do Thanksgiving. E você, você já comprou alguma coisa nas promoções de Black Friday? Coloque lá embaixo nos comentários e nos dizer o que foi que você comprou. Número três, na década de 50, muitas pessoas foram para a cidade de Chicago durante o feriado de Thanksgiving para assistir o jogo de futebol americano entre a Academia do Exército e a Academia Naval. Devido a um grande número de pessoas na cidade, aumentou muito o número de acidentes de carro, furtos nas lojas e outros problemas na cidade. Por causa disso, foi necessário chamar muito mais policiais para as ruas durante esse feriado. E os próprios policiais começaram a chamar essa sexta-feira de Black Friday também. Número quatro, as lojas tomam o termo de volta. Algum tempo depois dos policiais em Chicago, na década de 50, começarem a chamar a sexta-feira depois de Thanksgiving, de Black Friday, as lojas decidiram que queriam tomar conta novamente do termo para usar no marketing deles. Então, eles juntaram o dia que a loja Macy's tinha colocado como dia de promoções, junto com o termo Black Friday. E daí, se tornou alguma coisa onde eles ficaram no preto e não no vermelho. Que em termos de contabilidade, no preto quer dizer que está ganhando dinheiro e ficar no vermelho significa que está perdendo dinheiro. Então, agora vocês sabem um pouco mais da história do Black Friday e de onde surgiu esse nome. E, como eu falei no começo, eu tenho o presente de Black Friday para você. Se você seguir os links lá na descrição desse vídeo, você vai conseguir todos os nossos cursos na plataforma Udemy pelo menor preço que nos oferecemos. Somente fazemos isso em duas oportunidades. A primeira é quando nos lançamos um novo curso. E a segunda é quando é Black Friday. Então, vá lá embaixo porque você pode pegar nosso curso de pronúncia, um dos módulos de nosso curso online completo, o nosso curso Lite. Tudo de grande promoção. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, compartilhar com seus amigos que também estão aprendendo inglês. E também, ao meu lado, você vai ver dois vídeos. Um vídeo que foi o último que nós lançamos e outro vídeo para vocês que gostam de saber a história das coisas que acontecem no inglês. Tem a história sobre como surgiu o artigo A e N. Até a próxima vez. Eu sou o professor Willie. Keep studying and don't give up.